Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre Galera, finalmente a nossa querida Camelion foi liberada para todos nessa tarde aí de terça-feira Já estamos ali com a personagem devidamente selecionada para a gente poder dar uma conferida nos golpes dela aqui Já estou evoluindo ela também e em breve nós teremos um vídeo com a Camelion no máximo Para que vocês possam ver todas as paletas de cores, tudo que libera para o personagem, os brutalides e muito mais Então se você curte a cobertura de Mortal Kombat 1 por aqui, cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema E além da gente ver os golpes da nossa querida Camelion aqui, tudo que ela tem disponível, né A gente vai dar uma conferida também aproveitando na lojinha que foi atualizada ali com novas skins e coisas ali para a gente poder adquirir ou não, né Dependendo do que seja, porque tem algumas coisas que eu já vi aqui pelo vislumbre que eu tive que não vale a pena, cara, na minha opinião É bom guardar Dragon Crystals aí para coisas mais interessantes Então vamos lá, começando com a nossa querida Camelion aqui, pessoal Ela já está ali trocando, né, as variações dela, sim Troca automaticamente depois de um tempinho, como a gente já sabia que seria E aí se a gente vier aqui na lista de golpes dela, nós temos aqui alguns golpes dela própria, né Sem ser das variações de Jade, Milana, Milana que eu ia falar, e Kitana Temos esse espelho quebrado aqui, que reduz pela metade o dano do próximo ataque recebido Seja acerto ou bloqueio, habilidade interessante de utilizar que é da própria Camelion E a gente consegue, ao utilizar essa habilidade aqui, ou qualquer uma dessas outras Segurando o R1, a gente altera o disfarce dela lá, pode ser utilizada no final de qualquer golpe para mudar de disfarce Agora vamos dar uma conferida nas habilidades aqui dela de cada uma das personagens, né Começando com a Kitana Ela tem esse lequezinho que ela ataca e também tem essa investida aqui que ela faz, ó Que pode ter uma investida curta, pode ter também uma investida média e também uma investida longa com esse ventinho, ó Peraí, a gente segurando pra frente, né Então, a gente faz esse ventinho aqui segurando pra trás É curtinho, sem segurar nada, né Só apertando frente o R1 mesmo Ela faz uma levantada no personagem média E a gente segurando pra frente a investida, ela é longa, ó Pum E se a gente fizer o golpe, ó Igual eu comento ali agora na lista dos golpes do personagem Se eu utilizar o leque da Kitana e segurar o R1, ó Assim que ela for sair da tela lá, ela já troca pra outra personagem Mesma coisa com a Milena aqui, ó Segurei, já trocou pra Jade, ó Então, bem interessante isso daí Caso a gente queira trocar a variação da personagem por conta própria Mas ainda assim, ela vai trocando automaticamente com o passar dos segundos ali, né Como vocês puderam ver Então, bora lá alternar pra nossa querida Milena Pra gente poder ver os golpes Aqui, como de praxe Ela tem essa roladinha aqui que a gente consegue combar com o personagem E olha só, olha pra você ver Olhem só pra vocês verem isso aqui, cara É um tiro esse golpe, ó Pum Olha essa roladinha, cara O bom é que a gente consegue ver a animação da Camelho entrando Antes dela fazer a rolada, né Porque aí a gente consegue ao menos defender quando ela tá vindo Mas realmente é um tiraço, mano, esse negócio aqui, ó Deixa eu trocar aqui também Ó, troquei pra Milena O outro que nós temos aqui é o size dela no ar Né, se a gente tacar o personagem pra cima, por exemplo, ó Opa, eu tava com a Kitana Aguenta Só um minutinho Vai trocar Troca Beleza, obrigado Aí, ó Dá pra gente poder fazer isso aqui também Eu acabei de entrar no treino aqui Só experimentei um pouquinho os golpes Depois eu vou treinar um pouco mais com a Camelho Pra poder ver algumas rotas de combo legais Com cada uma das variações dela Mas Da nossa querida Milena nós temos isso Né, isso daqui E o size no ar Como vocês acabaram de ver Agora Pra nossa querida Jade Deixa eu esperar ela trocar ali, ó Vamos fazer isso aqui Segurar o R1 Trocou pra Jade Nós temos ali, ó O boomerangzinho dela, cara, ó E olha a quantidade de dano que causa com o Quan Chi, mano Diferente da Sirena que eu costumo usar, ó Utilizando apenas uma vez o boomerang da Jade Deu 353 de dano com esse combo simples aqui do Quan Chi Muita hora Curti pra caramba isso Agora Vamos lá Trocar pra Jade de novo Acabei trocando errado Beleza Agora vamos esperar um de Kim que ela vai trocar pra Jade E a gente vê o último golpe que ela tem aqui Pra personagem verdinha Vamos lá Ó E a gente tem o que? Ué, não deu não? Ô, louco Porque não tava perto Acabou não pegando, velho Aí não Aí não, pô Ela tinha que se aproximar do boneco Pra poder pegar, ué Independente da distância Vamos lá Aí agora pegou Ela sempre vem pelo canto da tela, mano Ó, se ela tiver um pouquinho afastada do Quan Chi Acaba não pegando Como a gente pôde ver ali, ó Já é um ponto de atenção Né Essa magiazinha roxa que fica ali no Quan Chi É pra ele poder sair fora de projétil, né Então a gente tem basicamente isso Nossa querida Camelion aqui Pra gente poder utilizar, pessoal E eu acho que ela é uma personagem Bem versátil Eu só estou um pouco incomodado ainda Como eu acabei de entrar no modo trem Não experimentei Pra poder ver como é que vai ser essa dinâmica Mas uma parada que tá me incomodando É ela trocar as variações automaticamente Embora a gente tenha a opção de segurar o R1 Aqui depois de um golpe Ela vai e troca a variação na hora Se a gente tem que esperar os segundos ali Pra poder fazer essa alternância, né Ainda assim me incomoda Ah, o golpe dela Que eu acabei não mostrando pra vocês Que é da própria Camelion, né Segurando pra trás o R1, ó Ela faz esse escudo cristalino Por assim dizer Que reduz pela metade ali O dano recebido pelo personagem Tanto em bloqueio Quando ele é acertado mesmo, né Sem o bloqueio e tal Então assim, cara Camelion parece ser uma personagem interessante Mas como eu disse Tem que experimentar ela um pouco mais Eu acabei de entrar no treino aqui Só brinquei um pouquinho com os golpes dela E tô trazendo esse vídeo pra poder mostrar pra vocês Mas vamos ver como é que vai ser Essa questão de alternância dos golpes da personagem Isso pode incomodar um pouquinho Embora ela seja bem interessante, cara Ela tem algumas opções bem legais aqui Que a gente pode utilizar Ó Ventinho ali Subiu Acabei errando ali o golpe, ó Mais ali Pra frente, pá Beleza Show de bola Aí trocou pra Jade, ó Vamos lá Troca pra Jade Pum Pum, bumerangue Eu acho que dá pra gente até usar duas vezes, mano Quer ver? Vamos esperar aqui a troca pra Jade, ó Pra ela ficar com a barrinha cheia ainda assim E a gente utilizar duas vezes o bumerangue Só pra gente poder ver a quantidade de dano que vai ser causado com isso, ó Se ela não trocar a variação antes, né? Ó, não trocou não, beleza Ó, utilizando duas vezes o bumerangue da Jade já é quase 400 de dano E se a gente ainda fizer Aquele tentáculo amplificado do Quan Chi, cara Dá pra gente poder causar ainda mais, ó Deixa eu ver Ó Ele acabou não pulando ali Input delay maldito Mas vocês entenderam a ideia, né? Daria facilmente ali mais 400 de dano, cara Vamos começar normal aqui, ó Só com um, dois Voltou É, o foda é que eu tô sem barra aqui no momento, né? Pra poder fazer ali a... Vamos lá Só mais uma vez aqui, pessoal Pra gente poder dar uma conferida lá na loja, tá? Vamos esperar aqui trocar Mano, esse stream me incomoda muito Você tem que esperar a variação aparecer pra você usar Não sei vocês, mas me incomoda um pouco isso Aí, ó Utilizando duas vezes a nossa querida Jade como bumerangue 410 de dano aqui com esse combo mais simplão do nosso querido Quan Chi Então, basicamente, pessoal O que nós temos de Camelion é isso aqui, tá? Depois vocês comentam aí se vocês já estão experimentando a personagem Já com os bonecos que vocês costumam jogar no Mortal Kombat 1 mesmo e tal E eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a ela, tá? Por enquanto, é o que tá me incomodando Essa questão de você alternar Ou melhor, de você não poder alternar as variações dela De uma forma mais dinâmica, né? A gente tem que utilizar um golpe De uma das variações e segurar o R1 Pra que ela troque mais rapidamente pra uma outra Eu queria poder fazer isso que nem o Tremor faz, entendeu? Mas fazer o quê, né? Agora, com relação aos itens da loja, meus amigos Eles atualizaram aqui pra gente Temos alguns itens Premium aqui, ó Disponíveis As skins da segunda temporada aqui do Plano Terreno Mais skins, né? Da segunda temporada, caso alguém queira resgatar Narrador aqui Omni-Man Custando mil Dragon Crystals Não vale a pena Pra mim não vale a pena Pegar isso daqui por mil Dragon Crystals Que seria basicamente 50 conto Equipamento do Scorpion Né? Basicamente, mais uma vez aqui Eu acho que eu já tinha esse negócio Não tinha, não? Ou eu tinha alguma parecida Com a coloração diferente e tudo, né? Shenzung aqui também Narrador Não compensa pra mim Pegar isso daqui por mil Dragon Crystals Assassino Vivido São Gears aqui também, né? Eu falei skins lá do Scorpion, né? Mas é Gears que eu quis dizer Essa Kataravala aqui, ó Do nosso querido Havik, pessoal Se eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir Eu lembro disso A gente consegue pegar no Santuário, não é? Eu lembro, cara Tem vídeo aqui no canal Eu preciso até dar uma conferida mais uma vez Que eu não lembro de cabeça Todas as skins que eu peguei lá, né? Mas eu acho que essa skin específica aqui A gente consegue pegar na temporada 2, eu acho Do nosso querido Havik Eu não lembro se é na 1 ou na 2 Mas eu acho que dá pra poder pegar sim Essa skin específica aqui Mas se alguém quiser pegá-la Ah não, consegue sim, ó 80% de desconto Acabei de notar isso, ó 80% de desconto nessa daqui que eu tenho É porque tá faltando alguma coisa De repente o Gear Que eu não peguei Alguma coisa assim Mas eu resgatei ela em algum momento aqui Sem precisar gastar Dragon Crystals Então Eu acho que ela tá disponível no Santuário, sim A do General Shao Titã Que ele apareceu como Titã agora há pouco A gente fez essas batalhas lá A gente podia vencer e pegar Mas ela também veio antes De alguma forma que eu também não lembro Então averiguem isso daí, tá De repente não vale a pena Gastar Dragon Crystals Caso vocês queiram muito esse skin, né E mais algumas Gears aqui De personagens que Cara, pra mim também não vale a pena Eu prefiro Jogar uma invasão Alguma coisa assim Pra poder farmar lá Com os nossos bonecos, né Específicos E E desbloqueando as Gears Pros personagens Que eu já tenho muitas Então eu acho que não vale a pena Gastar Dragon Crystals com isso, não Tudo que eu tenho ali, cara De Dragon Crystals, ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Rapidão Tudo que eu tenho ali, ó E minha câmera Foi mal, galera Minha câmera tava sumida aqui Tudo que eu tenho Que tá ali embaixo no cantinho Que é 1150 Que eu farmei no invasão, tá Evoluindo os personagens e tal Eu vou guardar Pra quando vier uma skin Diferente, cara Uma skin única, né Um traje único aí dos personagens Da era clássica e tudo Então Basicamente, pessoal É isso que eu queria trazer pra vocês aqui Mostrando um pouquinho Do gameplay da nossa querida Camelho Os golpes que estão disponíveis Como é que funciona e tudo E também Essa atualização da lojinha Espero que vocês tenham curtido aí Comenta aqui embaixo Se vocês já estão experimentando A Camelho aí E o que vocês acharam Dessa atualização da loja também, né Fazer o quê? Eu vou ficando por aqui, meus amigos Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fomos, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau